De mortos na tragédia no litoral de São Paulo chegou a 40. Sete corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. São dois homens, duas mulheres e três crianças. A região teve um fim de semana, no fim de semana, o maior acumulado de chuva que tem registro no país, com pelo menos 682 milímetros e um rastro incalculável de destruição. Acompanhe na reportagem de Lívia Zanolini. O acumulado de chuva nas cidades do litoral norte paulista passa a ser o maior registrado no Brasil, superando Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro, que teve o acumulado de 530 milímetros de chuva em 24 horas no ano passado. Os números impressionam, só que é dentro da casa dos moradores, sujas, tomadas pela lama e cheias de lembranças de uma vida toda perdida, é que a tragédia ganha rostos e vozes. São pessoas tentando recuperar o pouco que sobrou. Alguns ajudam como podem, carregam o que deu para salvar. Não fosse a solidariedade de voluntários nos abrigos improvisados, o sofrimento seria ainda maior. Na mente de seu Genivaldo, permanece viva a terrível memória da madrugada de domingo. A Letícia perdeu a casa e ainda sofre por parentes e amigos ainda desaparecidos. Quando fomos para a sala, refugiando tudo na sala, meu esposo falou, não dá para a gente ficar aqui, porque a gente vai morrer se ficar aqui. Ele saiu para fora, olhou, pôr o tempo da gente, e correu para o lado da casa da minha menina lá no quintal da gente mesmo. Vem aquela outra avalanche, foi igual um filme de Deus. E aí a gente viu nossa casa indo embora, a casa do meu sobrinho, com certeza ele estava dormindo. O Jonas ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Sem expressar o tostinho, sabe, que é difícil, é difícil. Ainda há dezenas de desaparecidos, com mais de 1.700 desalojados e 766 desabrigados. Situação difícil, hein? A Defesa Civil confirmou 40 mortes no litoral norte de São Paulo. No entanto, 39 são da cidade de São Sebastião e uma criança de 7 anos de Ubatuba. São 1.730 pessoas desalojadas e 766 desabrigadas. Vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Manfredini, diretamente da cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Essa imagem é muito forte, atrás da Beatriz, uma rua completamente castigada pelo mau tempo, muito barro, muita lama, né, Bia? Conta pra gente, qual é a região de São Sebastião que você está? Bem-vinda. Oi, Daniel. Bom dia pra você também, pra Paula, pra todos que nos acompanham. Olha, a gente fala aqui da comunidade de Topolândia, também conhecida como comunidade de Itatinga. Nós estamos aqui desde o início da tarde de ontem. E essa situação aqui, eu posso dizer pra vocês, já é uma situação bem melhor do que a gente encontrou ontem. Hoje, ó, a gente consegue minimamente andar aqui sem os pés afundarem, mas pra trás de mim, as outras ruas, conforme você vai subindo o morro, você encontra mais e mais dificuldade pra andar. Porque essa é a situação em toda a comunidade. Ela tá cheia de lama, uma camada muito grossa de lama, que dá pra afundar realmente a galocha. Tanto que os moradores, aqui agora pela manhã, eles estão saindo pra trabalhar, e eles estão fazendo o que dá. Então, eu vi gente saindo com sacolas de lixo nos pés, pra não sujar os pés, aí consegue sair aqui da lama e colocar o sapato pra ir trabalhar, sem se sujar inteiro. Tem quem tenha uma galocha também pra conseguir fazer esse percurso. Tem quem prefira vir descalço, trazer uma toalhinha na mão, limpar os pés depois de sair da lama, pra aí poder colocar os sapatos e ir trabalhar. E aí tem muitas crianças também, pelo menos duas crianças passaram aqui nos ombros dos pais, dos familiares e dos responsáveis, porque a vida das pessoas continua, né? O pessoal tá saindo pra trabalhar normalmente, só que a casa deles está nessa situação. Tem uma moradora, neste momento, tentando empurrar mais um pouquinho da lama ali, com um rodo, a lama que tá na frente da casa dela. Ontem, inclusive, o que eu fiquei sabendo, os moradores, eles estão passando a tarde aqui tentando puxar essa lama. E tem tantos voluntários pra ajudar, que faltou enxada aqui na comunidade de Topolândia. Também a prefeitura mandou alguns maquinários pra ajudar a puxar essa lama, mas eles não estavam aqui todo o tempo. Quem realmente removeu boa parte dessa lama no braço foram os moradores. No topo do morro aqui da Topolândia, entre cinco e seis casas desabaram. Ninguém ficou ferido, mas a informação dos moradores é que tem gente lá no topo do morro ainda e que não quer sair de casa, porque tem medo de perder tudo. O problema é que a gente sabe que isso é um risco muito grande, né? Porque o solo permanece encharcado. Nessa madrugada, nós dormimos aqui, garuou uma chuva bastante fraca, mas sempre há risco de novas chuvas e, com isso, o solo fica mais encharcado e o risco aumenta. Então, ainda tem gente lá no topo do morro, o que é bastante perigoso. Apesar desse desabamento de cinco a seis casas aqui na região, ninguém ficou ferido, o que a gente não pode dizer, né, de toda São Sebastião. No total, são 39 mortes por aqui. A maioria, lá na Barra do Saí, ali, 50 casas desabaram. Então, muitas mortes estão registradas ali. Inclusive, durante a noite, agora de segunda para terça-feira, as buscas precisaram ser suspensas por falta de iluminação. E a expectativa é que sejam retomadas agora. A Barra do Saí, até Boiçucanga, então, passando ali pela Praia da Baleia, pelo Camburi, esse território está totalmente ilhado por conta das quedas de barreiras e dos deslizamentos. O resgate só consegue chegar até o local, principalmente por via aérea, com aeronaves do Exército Brasileiro e da Polícia Militar, e também por via marítima, mas aí depende da força das águas. Então, a região ali é a mais complicada. Inclusive, a gente ouviu, né, o governador Tarcísio de Freitas, que está morando aqui, pelo menos por enquanto, transferiu o gabinete dele para cá. Ele disse ontem que a rodovia Rio Santos sumiu no meio dos deslizamentos e que pode ser que nem tenha mais muitos trechos de rodovia. A gente observa agora um morador tentando entrar de novo, que a estratégia dele é usar um chinelo e puxar, né, subir as calças para conseguir passar por todo esse percurso. Como eu falei, a gente viu crianças passando aqui na região, no colo dos pais, porque é o único jeito que as crianças conseguem, é difícil de andar. E lembrando que essa rua aqui é a rua que tem menos lama neste momento, para a gente ter uma ideia da devastação. Lá no topo, os moradores contam que tem carros soterrados e motos embaixo da lama. Então, a gente falava ali da região da Barra do Saí, por ali, então, a gente não sabe exatamente o que será encontrado, se ainda teremos a rodovia Rio Santos ali embaixo, o governador Tarcísio de Freitas acredita que não. Então, são 39 mortes aqui em São Sebastião, a maioria ali na região, e uma outra morte em Ubatuba. O corpo de bombeiros segue trabalhando com a estimativa de 40 pessoas desaparecidas, e as buscas, então, continuam nesta terça-feira. Até agora, de acordo com o governo do Estado de São Paulo, 23 pessoas foram socorridas com vida, 18 adultos e 5 crianças. O que a gente sabe é que 6 pessoas estão em estado grave, 3 estão estáveis, 2 estiveram alta, e no meio desses feridos tem uma mulher grávida e também uma puérpera, que estão internadas até o momento. A gente relembra que a situação aqui, no geral, é muito complicada. Além de todos os feridos, dos desaparecidos, muita gente está desabrigada e está desalojada, né? São mais de 2.500 pessoas fora de casa neste momento. E quem conseguiu ficar em casa tem outro tipo de problema também. tem problemas como a falta de água e a falta de energia. Essa rua aqui, ela permanece com falta de água. A gente fala da rua Antônio Tenório. Ontem, o dia todo, sem água. Hoje, ainda parte dessa rua está sem água. O que diz o governo de São Paulo é que a Sabesp está com 39 caminhões tanque aqui em São Sebastião e em Ilhabela para tentar fazer o abastecimento emergencial até que o sistema de água seja regularizado aqui na região. Falando sobre a energia, a EDP, que fornece energia para a maior parte aqui do litoral norte de São Paulo, diz que o serviço está normalizado para 94% dos clientes, mas que em alguns locais a Defesa Civil solicitou o desligamento da rede de energia elétrica por segurança. A gente vê agora um outro morador passando aqui. Esse morador carrega um saco preto. Muitos moradores descem com coisas que conseguiram tirar da lama de dentro das casas. A gente viu muito essa cena ontem. Tentando levar para algum outro lugar, para a casa de algum amigo, de algum parente, para tentar livrar alguns pertences da lama. Porque a maioria das pessoas perderam, principalmente, o que toca no chão, como geladeira, máquina de lavar, entre outros utensílios que foram tomados pela lama. A marca de lama na parede das casas é bastante grande. E, então, a energia está retomada em 94% do território, mas em alguns locais a Defesa Civil pede para que o desligamento permaneça por questões de segurança. Lembrando que as operadoras de telefonia celular também estão operando com dificuldade. Então, muita gente sem sinal de celular também. Aos poucos, isso vai sendo retomado. Mas esse ainda é o cenário aqui, Daniel, para muita gente, um cenário muito difícil. Lembrando que tem mais de 600 homens empenhados nos trabalhos de resgate por aqui. Hoje, a Prefeitura de São Paulo está mandando mais 26 guardas civis metropolitanos, ambientais, e também seis viaturas, além de quatro cães farejadores, para ajudar nas buscas. O duro é chegar nesses lugares que estão com menor acesso, que o acesso só se dá mesmo por via aérea ou pelo mar, dependendo aí da situação do mar. A chuva que aconteceu no último fim de semana foi a maior registrada em 24 horas, falando aí da chuva de sexta para sábado, da história do país. Daniel? Pois é, situação extremamente delicada, um bom resumo das informações pela Beatriz Manfredini, que acompanha de perto toda essa situação. Agora, Bia, embora a cidade de São Sebastião seja muito conhecida por conta das praias badaladas, tem uma boa infraestrutura de turismo, muitas pessoas deixam a capital paulista para passar finais de semana, feriados prolongados em São Sebastião, por conta dessas praias que são muito bonitas. Agora, esse bairro que você está, Topolândia, é um bairro basicamente de locais, não tem pousadas. Então, a gente percebe que essas pessoas estão saindo para trabalhar. Essa situação, ela acontece, claro, por conta dos temporais que atingiram essa região. Agora, e aquelas outras regiões, essas sim, com as pousadas, com os hotéis. Aquelas pessoas que foram visitar São Sebastião para passar o feriado de carnaval continuam ou elas acabaram saindo, deixando a cidade por rotas alternativas? Porque existem alguns caminhos até mais distantes para as pessoas voltarem à capital. Há notícia, há informação se algumas pessoas conseguiram deixar a cidade de São Sebastião? Daniel, a gente tem conversado com o pessoal aqui pelas ruas e a gente encontrou sim alguns turistas que estavam aqui passando o carnaval. Como você comentou, são praias muito famosas aqui de São Sebastião, além das praias lindas que tem aqui mesmo na cidade. Muita gente passa a temporada aqui, pega balsa para a Ilha Bela para curtir praia lá também. Então, a região é muito cheia de praias. Quem estava aqui mais para o centro de São Sebastião conseguiu sair com mais facilidade. Foi aqui que nós encontramos algumas pessoas que conseguiram ir embora antecipadamente. Ontem, quando eu cheguei, por volta das quatro da manhã, nós encontramos alguns turistas tentando ir embora, tentando uma rota alternativa, querendo saber como é que estava a situação na rodovia dos Tamoios, que foi a primeira a ser liberada. Ficou 19 horas interditada, mas foi liberada às nove e meia da noite do domingo. Então, tem alguma dificuldade para sair, mas há um movimento de turistas saindo, principalmente de quem está nessas regiões menos afetadas, como aqui o centro de São Sebastião. Menos afetadas, a gente está vendo a situação aqui da comunidade da Topolândia, mas é um local que permite locomoção, que permite que a gente consiga sair andando, sair de carro. Agora, o problema maior está realmente nessa região que vai da Barra do Saí, que tem muitas praias, pousadas e hotéis famosos, passando ali por Boiçucanga, passando ali pela Praia da Baleia e por Camburi, porque ali a maior parte das pessoas estão ilhadas. O governador Tarcísio de Freitas disse ontem até que era melhor evitar sair naquele momento, que era melhor esperar a chegada de ajuda, de água, de sinal, de celular, para aí tentar entender como sair de lá com algumas rotas. Muita gente está sendo resgatada via aérea, então de helicóptero está saindo ou pelo mar. Tem pessoa... Ontem, se eu não me engano, o governador Tarcísio de Freitas disse que 80 pessoas tinham sido retiradas de uma dessas praias que estão ilhadas por helicóptero. Então, depende de cada situação por aqui. Está uma situação bastante complicada e é realmente melhor avaliar, dependendo da praia em que cada um estiver, a orientação é aguardar ajuda. Agora, a situação para o pessoal aqui no centro de São Sebastião é um pouco mais tranquila, um pouco mais fácil, tem rotas alternativas. fazer uma informação interessante, Daniel, é que as pousadas e os hotéis aqui da região central, nós, inclusive, que estamos dormindo aqui na região, as pousadas estão bastante lotadas e muito também por movimentação da imprensa. Então, tem poucas vagas de hotel aqui nessa região que dá para circular, Pois é, eu imagino. É cobertura especial da Jovem Pan News, Beatriz Manfredini em loco, está em São Sebastião trazendo um retrato dessa situação e também esse trabalho ininterrupto das equipes de segurança para tentar salvar essas pessoas que ainda seguem desaparecidas. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Beatriz Manfredini.